Senhores senadores, sinceramente, eu acho que o Palocci excedeu. Olhem, pensem num apartamento de 6 milhões e meio, 6.6 milhões. Senador, que tamanho seria esse apartamento? Isso é apartamento de shake, presidente, não é apartamento de ministro. Isso é apartamento de shake, presidente. Presidente Sarney, ninguém está satisfeito com essa notícia. O fato é que há claramente, neste todo este conteúdo, sinais evidentes externos de riqueza. Evidentes. O nosso Demóstenes tem toda razão. Eu fui o primeiro a me pronunciar a respeito. A população brasileira deve estar indignada, porque, pelo menos no governo Lula, o caso Valdomiro só veio à tona depois de um ano, presidente. O governo Dilma não tem seis meses e começa a estourar escândalos. Esse não é o único da semana. O Rogério Aguinelli diz que colocou milhões e milhões e milhões de royalties na mão do prefeito do PT em Paropebas e o prefeito não aplicou. É um outro grande escândalo que se precisa apurar. O PSDB já está chamando tanto o prefeito quanto o Aguinelli aqui nas comissões. É duro, presidente. É duro para esse país. É duro para a nação brasileira. Vê o ministro ter um apartamento de 6,6 milhões. Vê o assalariado brasileiro com 545 reais. Vê o aposentado brasileiro com menos do salário mínimo, morrendo a míngua. E aqui, ainda se tem o direito de dizer que o ministro é sério. Ora, se eu sou um consultor, se eu tenho uma consultoria, eu quero que ele prove, senador De Mortenis, que ele não trabalhou para as empresas ligadas ao governo. Ganhar dinheiro assim, até a vovó ganha. Até a vovó ganha. Quanto mais o Palocci, que é um homem de um primeiro escalão do governo.